Isso aqui deu ruim pra Pei, velho. Opa, vai voltando. Vai voltando. É esse duelo. É, ó. Nossa, será que o Boltz vai tomar? Ué, 20 segundos. O Bigu tá com a bomba parada no caminho do rato ainda. 16 segundos. Vai ser no drama. Vai ser no coração. Olha o... Mano, não tem como plantar. Ô, tem. Olha lá. Não tem. Acabou, acabou. Isso é Brasil, rapaziada. Isso é Brasil. Meu Deus. E sobrou o Boltz vivo com 13 de HP. Que ganhou a briga contra...